Olá, muito boa tarde, boa tarde para o senhor, para a senhora, para o amigo, para a amiga. Boa tarde, Percy. Boa tarde, Marcelão. Bom trabalho. Para nós. Não, para mim, né? Porque para você, você não faz nada. Eu dou assessoria aqui. Para você, não, não. Trabalha que sou eu, né? Vamos falar sério. Estou aqui para te apoiar. Então, está bom, está tudo certo. Pensa no seguinte. Eu vou mostrar uma cena e depois eu vou comentar a cena. Põe a cena, por favor, para mim. Marcelo, como a gente avisou que voltaria aqui, o pessoal da prefeitura de São Paulo colocou uma quantidade grande de pessoas aqui para contrapor, para contrapor o que a população está reclamando aqui. Então, aí o pessoal do SUS, o pessoal da UBS, está aqui, olha, agora virou guerra. De um lado aqui, de um lado aqui o pessoal, a população que precisa de saúde. Do outro lado aqui, nós temos o pessoal que está cooptado a vir aqui, entendeu? Para discutir politicamente a questão. A questão não é política. A questão aqui é de saúde. Você vai vendo, porra, deixa rodando aqui atrás. A questão é de saúde. Celso Russomano foi na semana passada, ele foi numa desses pronto-atendimentos na zona leste de São Paulo. E o que que acontece? Acontece o seguinte. Faltava tudo. Faltavam médicos, faltavam equipamentos, faltava uma coisa fundamental. Respeito. Respeito com o cidadão. Pois agora, ele volta lá. Segundo ele nos contou, a prefeitura de São Paulo, Isso ele inclusive disse ali, do prefeito Fernando Haddad, colocou uma, uma, como eu digo, quase que eu falo uma bobagem. Colocou um grupo, um grupo de militantes políticos para segurar a revolta da população. Uma coisa que a gente começa a se acostumar. A informação do Celso é de que a prefeitura de São Paulo pegou militantes para segurar. Virou a mais absurda confusão que é o que eu e você estamos vendo aqui. Põe no Cidade. Música Marcelo, conforme prometido, nós estamos de volta aqui na UBS do Jardim Santo André para ver se a situação melhorou. Estão recebendo aqui um bilhetinho, pode deixar que eu vou ler, tá? Nós estamos chegando, inclusive com uma nota aqui da prefeitura em relação ao serviço. Agora eu quero saber das pessoas se realmente resolveu o problema. Problema de coração, cinco anos para ir no... Mas seu nome? Maria Eunice, está aí no biete. Ah, esse bilhete que você me entregou aqui? Cinco anos. Cinco anos para fazer uma ressonância magnética. Falta de água. E onde você esteve? Em que hospitais que você esteve? Passo nesse daqui, mas eles não me encaminham para o Danto Pazanel. Passo aqui, não ama? Passo. Aí passo no Cardeiro Logista, a Cardeiro Logista não me encaminha para lá. E eu não aguento mais, tanta falta de... Minhas veias já estão doendo tudo. Quantos anos você está? Cinco anos sofrendo do coração. Quantos anos você está? Sessenta. Sessenta anos. Pode deixar que nós vamos cuidar, tá bom? Tá aqui, tem o teu telefone aqui. Marcamos consulta para dezembro agora. Nós esperamos, não tem uma consulta marcada para agosto e a outra só para dezembro. E é consulta para quê? Ginecologista. Ginecologista? Para agosto, ou para dezembro. Aqui esse posto, muitos anos eu moro aqui, 45 anos vai fazer. É mal, trata a gente mal, já saiu os funcionários, mas tem uns que ficaram. Trata muita gente mal aqui. Trata muita gente mal. Bom, aqui nós temos, aqui as gêmeas que nós estivemos com elas a semana passada. O governo manda. Elas são gêmeas, elas têm direito a receber duas bolsas, com coberta, roupinha e tudo. Cadê? Cadê? Onde está? O que vem na bolsa? Vem os macacão, vem coberta, vem sabonete, essas coisas. E não mandaram. Entendeu? Não mandaram para a gente. E eles marcaram consulta do primeiro pediatra aqui, ó. 19 do 5. Primeira consulta, elas já serão dia 3 de fevereiro, não existe isso. Vamos lá, vamos lá ver. Não existe isso. Vamos ver se tem a bolsa, o que é que está acontecendo com a bolsa. Recebeu o kit? Recebi, ó, recebi 152 peças, essas duas cobertas, essas aqui, ó, tudo feito à mão, ganhei tudo também. As consultas dela, daqui um ano que eu vou marcar, já foi todas marcadas, vão passar todo mês. Até, ou seja, no próximo um ano inteiro, todos os meses você vai fazer a consulta, já está marcada. Eles me disseram aqui na nota, eles me disseram aqui na nota, que no seu caso, olha, com relação aos casos citados do prontuário médico das gêmeas, constam duas consultas de cada bebê com o médico em 13 do, em 1 do 3 e 5 do 4. É verdade isso? Não, aqui, ó, isso aqui é a Daniele. Quem é a Daniele? É uma médica? É do GAMI, do GAMI, não, ela é auxiliar. Então, você não passou com o médico? É GAMI, é GAMI, não é consulta com o pediatra, isso é um GAMI. Não passou, então aqui está dizendo que ela passou, olha, então tu olha, duas consultas, consulta com o médico, de cada bebê, com o médico, ó, tá, com o médico pediatra, 1 do 3 e 5 do 4. 1 do 3 e 5 do 4, GAMI. Olha, olha só, deixa eu deixar bem claro aqui, Marcelo, olha só o que nós estamos vendo aqui. Aqui, a nota da Prefeitura, assinada pela Coordenação Especial de Comunicação da Prefeitura de São Paulo, da Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Paulo, diz o seguinte. Com relação aos casos citados no prontuário médico das gêmeas, constam duas consultas de cada bebê com o médico pediatra, 1 do 3 e 5 do 4, na UBS. Jardim Santo André, onde nós estamos. E a consulta com o pediatra mencionada pela mãe, é a terceira que vai ser marcada, agendada. Há disponibilidade de agenda para o dia 30 do 4, agora. Tô com prova aqui, ó, 1 do 3, 10 horas da manhã, Daniele GAMI. Que não é médico. 5 do, não é médico. 5 do 4, 10 horas, GAMI, não é médico. Foi o passeio, mas não foi médico. Foi auxiliar de enfermagem que pesa as crianças e elas pegam em médio tamanho. Isso você já tinha falado pra gente. Então, agora... Não, é mentira. Isso aqui é uma afirmação falsa e enganosa por parte da Prefeitura. Vamos ligar lá na Prefeitura, porque não é possível. A gente já começa aqui na porta da UBS, a gente tá na porta da UBS, vou mostrar pra vocês aqui. Já na porta da UBS, recebendo reclamações. Aqui, de acordo com essa nota da Prefeitura, diz que a Secretaria Municipal de Saúde informa que fiscaliza os contratos de gestão. Esse novo modelo aqui, diz que é mais eficiente. Diz que já aumentou em 92,1% em setembro de 2015, foram 3.777 consultas. E agora, em março, 7.257. Se é desse jeito, se é desse jeito que eles estão mostrando aqui, nesse caso especificamente, de que as crianças passam por um atendente, passam pelo auxiliar de enfermagem e não passam pelo médico, que consta como médico, senhor secretário Alexandre Padilha, o senhor tá pagando por uma coisa que não existe, tá pagando por uma consulta que não foi feita. Um prontuário que foi assinado, não sei por quem, porque médico não atendeu elas. Não, foi auxiliar de enfermagem. Você afirma que isso é uma mentira. Sim, é uma mentira, não foi passado como médico. E que a prova tá aqui nas suas mãos. Vou mostrar aqui, de novo. 1 do 3, 10 horas da manhã, tanto Daniel e Gami. Olha aqui. Ó, Gami. Em 1 do 3, às 10 da manhã, ela passou com a Daniel, do Gami. Não é médica. Não é médica. E em 5 do 4, 10 horas da manhã, no Gami também, que não é médica. Era pra ter escrito pediatra, né, o nome da doutora. Aí agora eu vou passar no pediatra. Passei hoje e vou passar os outros dias, só vou marcar o ano que vem agora. Elas duas passaram hoje? Passaram hoje. Quer dizer, só passaram porque a gente veio aqui. Exame já pra me fazer pra elas. Ou seja, aqui já tá a requisição, a requisição dos exames. Sim, já tá tudo aqui. Graças a Deus, muito obrigada. Muito grata a vocês. Que bom que resolveu. Pelo menos elas vão ser cuidadas a partir de agora. O kit maternidade já receberam. Tá tudo em ordem. Hoje, só porque você veio, tem bastante gente da prefeitura. Você vai cantar a prefeitura? Vamos lá. Vamos trabalhar agora aqui pra saber o que tá acontecendo. Vamos lá. A farmácia continua do mesmo jeito, viu? A farmácia continua do mesmo jeito. Você tentou pegar remédio hoje? Hoje não, mas tipo, não chegou os remédios ainda. Celso, por causa de você, depois de 4 anos eu consegui a vaga da cirurgia da Erna. Hoje, graças a Deus eu consegui, a vocês, hoje eu consegui. Depois que você esteve aqui nesse posto, eu consegui receber meu remédio de problema de pressão alta e pedi uns exames. Agora, feitos os exames? Vou fazer agora dia 20. Engraçado, depois que você vê, apareceu um montão de gente na prefeitura, atendimento hoje. Melhorou? Melhorou mais ou menos, por enquanto, né? Eu vim aqui no UBS e vim marcar uma consulta ginecologista e clínico. Marcaram pra mim, ó, dia... deixa eu ver aqui. Vem aqui pra mim. No fim do ano, e eu tô com dor. Olha só. Tem uma consulta no clínico geral pra dia 10 do 8. E para a ginecologista, tá aqui ginecologista, no dia 26 do 12, igual aquela senhora que nos procurou agora. A mesma coisa. A mesma coisa. Quer dizer, ou seja, nós estamos... Começo de maio. Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Daqui a sete meses... Daqui a sete meses você vai fazer uma consulta pra quem tá com dor, não dá. É, não dá. E uma também tem uma triagem pra minha neta de dentista, pro fim do ano também. Que ela tá com dor nos dentes, que ela tem nove anos. Não, mas olha, deixa eu... Estou falando nisso. Olha aqui, olha o que disseram aqui, olha. Olha só. Diz aqui, a Secretaria Municipal de Saúde escreve que... Vamos lá. Que não comenta a percepção baseada na... A percepção do cidadão. Olha, a Secretaria Municipal de Saúde esclarece que não comenta estudo baseado na percepção do cidadão. Uma vez que a saúde pública na cidade de São Paulo é oferecida também por unidades à sede mantida pelo governo do estado de São Paulo. Isso não quer dizer nada. Aqui a percepção é a seguinte. A percepção aqui... A percepção é do povo. É essa daqui, olha. A percepção é essa daqui. Olha só. Data de consulta para um clínico geral. No mês 8. Então, maio, junho, julho, agosto. Daqui a 4 meses. Para a ginecologista, está aqui, olha. 26 do 12. Então é maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. 7 para 8 meses. Essa é a percepção que a população tem. Isso mostra que isso não funciona. Celso, me ajuda no meu caso. Eu não sei o que fazer. O meu filho, ele está com um problema de carne esponjosa. No nariz? Isso. Quantos anos ele tem? Ele tem 3 anos e 6 meses. E está no grau 3. No grau 3. Ele não respira direito. Ele tem problema de garganta inflamada. Ele não dorme. Ele não consegue ir para a escola. Ele fala fonho, é fonho. Eu fui, procurei. Estou fazendo de tudo. Eu não consigo, tá? Não consigo. E eu fui ver que particular me cobraram 4 mil reais para fazer a cirurgia dele. Eu não sei o que fazer. Estou desesperado. Eu quero que você me ajude, por favor, nesse caso. Porque meu filho, ele não respira, tá? Ele não respira. Ele não tem uma vida normal. E eu estou desesperado. Já vim aqui um monte de vezes. Me deram uma guia. Me colocaram na fila de espera. Me colocaram. Não deram nem nada prevista para nada. Por favor, Celso. Me ajuda, Celso. Conversa com a minha produção ali. Que a gente vai atrás. A gente vai atrás, tá? Eu sou Marcelo. Eu sou Conselho Participativo Municipal. Saúde. Da saúde também. Conselheiro Participativo Municipal. Emancipada a lei da PEC 143, que estão querendo tirar 80 milhões do SUS. Não dá. Pode. Não vamos deixar. Não dá. Não tem que barrar essa PEC. Pela comunidade do Parque das Flores. Pela comunidade do Jardim Santo André. Pelos três distritos de São Mateus. Eu faço hoje. Eu peço caridosamente, Celso, que infelizmente nós precisamos que as grandes fortunas sejam repatriadas e tragam de volta para o SUS. 80 bilhões que estão sendo cortados do SUS. Não dá para nós ficarmos sem esse recurso. Tem toda a razão. E os 100 milhões deveriam, pelo menos, os deputados que estão lá, naquela casa, têm que votar o contrário. E também não diminuir, aumentar de 100 milhões para 500 milhões. Porque o SUS está saturado, porque não chegou verba pública ao SUS. É muito pouco. Eu vou fazer o seguinte. É complicado aqui. É complicado aqui. As pessoas estão muito revoltadas. Cada um tem uma reivindicação. E dentro das reivindicações que estão sendo colhidas aqui, existe a de aumento de verbas para o SUS. Então, nós vamos cuidar disso para que chegue na ponta o que deveria chegar. Agora, aqui, se não aumentar a capacidade dessa UBS, não aumentar a capacidade desse AMA aqui, não há condições de atender essa quantidade imensa de pessoas que tem aqui. Eu venho pegar a flágua, nunca me dão. Faz quatro meses que eu tenho a criança especial. Como é o nome da senhora? Tânia. Tânia. É, Tânia. A dona Tânia está reclamando aqui que ela cria quatro netos e uma criança é deficiente. Exato. E ela precisa de fralda? Ela precisa de fralda e faz quatro meses que eu não pego uma fralda aqui. Toda vez que eu venho, sou maltratada e ainda diz que não tem fralda. Ele está até atrofiando já dos pés e das mãos. E eu não tenho mais o que fazer a quem recorrer. Porque até o suprimento... Quanto anos ele tem? Ele tem 11 anos. Ele só bebe em uma cama. Sem proteção de nada, porque não tem como eu fazer nada. Eu falo assim, doutora, por que meu filho está atrofiando? Quando ela fala, é assim mesmo, vó. Aí me dá as costas, não me dá nem atenção. Atrofiando porque não tem atendimento e não tem fisioterapia. Foi lá no... Pra lá do Iala Melo. Você vem buscar as fraldas aqui? Eu venho buscar as fraldas aqui no Cade. Você foi agora ali buscar as fraldas? Não tenho. Como é que ficou o caso dele? Na terça-feira eu vim pegar as fraldas, não tinha, né? Aí mandaram eu voltar depois. Quando foi na quarta-feira, foram na minha casa e olharam o neném tudo, mexeram nos dedinhos dele, tudo. E falaram pra mim subir com eles até o posto. A moça trouxe eu até no carro dela, né? Me trouxe até o posto e falou que ia me dar... Não fizeram consulta no seu... Não fizeram nada, até agora não. No seu neto não fizeram? Eles viram que as mãozinhas e os pezinhos estão atrofiando? As enfermeiras viram. E o médico não viu? Não, o médico não viu. Marcaram consulta pra ele? Nada, nada. Você pediu pra marcar consulta? Aí eu fui até o posto, me... Voltaram pra falar com a Jo. A Jo me esculachou. Quem é a Jo? A Jo é a diretora do posto. Esculachou por quê? Porque disse que eu sujei a imagem do posto. Chamei vocês pra sujei a imagem do posto e a imagem do ama. Ninguém tá fazendo isso. Nós estamos aqui pra ouvir a população. Se vocês nos chamaram aqui é porque tem alguma coisa errada. Eu falei pra ele, pra ela, né? Eu falei pra Jo. Eu não... No caso não foi nem eu que chamei. Mas como eu já tava perto, eu aproveitei pra falar de mim também. Pois bem. Né? Aí ela falou que ia arrumar tudo, mas até agora nada. Ela falou da fralda pra mim, pra me pedir pra você que eu ser deputado. Por que você não foi e comprou as fraldas e me deu na minha mão? A obrigação da gestão pública, ela devia saber, antes de falar, que a obrigação da gestão pública de saúde é da Secretaria Municipal de Saúde. Ela deveria saber que essa é a obrigação. Eu posso até fazer uma doação, mas eu não sou obrigado... Eu tô pedindo por um ponto mesmo. Exatamente, exatamente, você tem razão. É o direito do deficiente. Eu posso até fazer uma doação, mas eu não sou obrigado a cuidar da saúde pública. Quem é obrigado a cuidar da saúde pública é o secretário Alexandre Padilha, que é o secretário da Saúde. Então ele tem que fazer, disponibilizar, porque existe recurso pra isso, disponibilizar o que a população necessita. No caso de uma pessoa com deficiência, que é uma criança com deficiência, ela além de ter as fraldas e as consultas médicas com prioridade, porque a lei dos deficientes estabelece isso, ela tem o direito também de fazer fisioterapia. E é isso que nós vamos cobrar. Não tem nada, nada, nada. Nunca fez fisioterapia? Nunca coisa... Ele tá indo na escola? Não, também tá afastado, porque não tem condições de ir. Não tem condições de ir por causa da deficiência? Cheio de dor, como é que ele vai? A bacia dele é aberta, a estrofiação tá cada vez pior, a escoriação nas costas. Tudo isso tá... A última consulta dele foi essa aqui, veja bem. Deixa eu dar uma olhada aqui. A última consulta foi no mês 3, é isso? É 4 de 3 de 2015. Ele passou com que médico? Doutora Elane. E ela fez o exame nele? O que ela disse? Não, nada. Ela só passou esse laudo médico, que é afastamento pra escola. Só isso? É, só isso. E a fisioterapia, não foi marcada? Nada, ela disse que não é com ela. É com quem? Consegue. Nós vamos cuidar disso. Marcelo, a situação aqui é a seguinte. A gente tá voltando aqui pra mostrar que a situação melhorou, mas pelo jeito a gente precisa visitar o secretário da saúde. Porque aqui não vai se resolver o problema do jeito que tá. São muitas reclamações. E eu vou chamar o secretário pra vir aqui comigo. Alguma coisa tem que ser feita aqui pra resolver o problema. Oi? Hoje eu marquei uma consulta aqui. Ela disse que é pra dezembro. Sete meses pra sair minha consulta. Consulta do quê? De dentista. E marquei do clínico geral também em dezembro. É de um ano. A minha bisneta fica quatro meses pra passar no pediatra. Não é certo isso. Eu passei mal. Estourou um dente meu. Eu vim aqui, não consegui. Fui pagar sem ter condições de pagar. Entendeu? E minha pressão chegou a ficar dezenove por oito. Eles falaram que não tem médico. E minha receita, vencida. Eu fui no Tietê procurar minha médica do coração pra me atender. E eles não querem saber aqui. E falaram que eu não... Tá difícil aqui. A situação tá difícil. Mês passado, eu tive combustão aqui na escola. E foram procurar cadeira de roda aqui no posto, na UBS. E não acharam cadeira de roda. Dois alunos que tiveram que me pegar no colo e me trazer. Então, isso também até agora, pelo que eu fiquei sabendo também, ainda não tem uma emergência boa. Que nem eu fui para... Na verdade, o AMA que deveria fazer essa emergência não tá fazendo. Não tem, entendeu? Porque eu tava na emergência e a médica ficou assim olhando pra minha mãe. É, olha. A escola é aqui do lado. Aquele muro ali do lado, aquele muro verde lá, ele já é a escola. Então, a escola é muito perto. Tá muito confuso aqui. Tá difícil falar com um monte de gente em volta da gente. O que foi? Pode falar. Gente, minha mãe é idosa e tem mais de um ano que ela tá esperando pra fazer uma cirurgia e tá na fila pra passar no médico e ela toma remédio controlado igual eu. Os meus tá tudo em falta. Não tem nada. Eu tomo 18 comprimidos por dia e minha mãe tem 74 anos. Passa seu telefone pra minha produção ali, pra eu poder te ajudar, tá bom? Porque esse médico que deu injeção de adulto na minha filha, minha filha tá... Você viu muito bem que minha filha não tá nem conseguindo andar ali. E o nome dele é esse aqui, ó, Davi. Davi Peixão. Foi ele que administrou o medicamento? Não, foi. Ele deu a medicação de adulto na minha filha e minha filha não tá nem conseguindo andar. É dela, tá. Onde ela tá? Não tá bem ali, sem nada. Eu vou lá, peraí. Segura aqui. Eu vou lá, ver o que tá acontecendo com a filha. Como é o nome da sua filha? Natália. Olha, peraí, tá aqui, ó, o pessoal da administração. Ela tá chorando porque a filha dela teve uma medicação errada. É verdade? Isso procede? Claro que não. Ele deu uma medicação errada, assim, porque ele deu uma medicação de gente grande. O abesatacil pra minha filha, minha filha só tem 8 anos. Ele deu um abesatacil de adulto pra minha filha, minha filha não tá nem conseguindo andar hoje. Então, senhora, é assim. O abesatacil, ela pode ser administrada em qualquer idade. O adulto tem uma dose, a criança de 8 anos tem outra dose, a criança de 1 ano tem outra dose. Mas tava no papel lá, 600, que era pela idade dela, e de 250, que era pra nenenzinho. E de 1.200, era pra adulto. Tava muito bem lá no papel que eu olhei. De quanto? Administraram quando? Quanto nela? Administraram essa de adulto, que é 1.200. Na menina, a menina tá lá nem conseguindo andar. Ela tá andando? Ela, né? Ela tá tudo bem? Ela tá com um pouco de sequela ainda, com o esquecimento que ela não tinha. Você acha que vai resolver esse negócio? Ela tá com um pouco de sequela, assim, e tá amassando um pouco a perna ainda. E a gerente me deu um papel em branco pra me colocar todos os meus dados, o que aconteceu aqui, sendo que ela tava aqui o dia que aconteceu, pra passar todinho meus dados. Eu não posso fazer isso, eu posso passar meus dados pra ela, pra ela poder me dar a receita. Bom, nós vamos continuar acompanhando ela, e nós vamos levá-la pra fazer um exame com um médico, tá certo? Pra saber se existe sequela, se houver sequela, nós vamos tomar providências, tá bom? Tá bom, tá bom. E respeito! Olha, aqui virou uma questão política, pelo que eu tô vendo. Marcelo, como a gente avisou que voltaria aqui, o pessoal da Prefeitura de São Paulo colocou uma quantidade grande de pessoas aqui pra contrapor o que a população tá reclamando aqui. Então, aí o pessoal do SUS, né, o pessoal da UBS, tá aqui, olha, aqui, olha. Agora virou guerra. De um lado aqui, de um lado aqui o pessoal, a população, que precisa de saúde. Do outro lado aqui, nós temos o pessoal que está cooptado a vir aqui, entendeu? Pra discutir politicamente a questão. A questão não é política, a questão aqui é de saúde. As pessoas querem saúde, querem ser atendidas, querem o atendimento, é isso. Durante a semana que eu vim aqui, sabe o que falaram pra mim? Olharam pra minha cara e falaram que você só veio aqui por causa de deputado, entendeu? Porque falaram que você só tá tomando as dores porque você quer subir no seu cargo. E olha que nem eu falei, tipo, eu falei... Eu fiz isso a minha vida toda. Eu tô na televisão desde 1990. Toda a minha vida eu fiz a mesma coisa. Só que é que nem eu falei, eu falei, eu falei assim, não é questão dele querer subir pro cargo. Só que eu falei que ele tá correndo atrás de uma coisa que é pro povo. Você tá certo. Céssio, pode me ouvir? É assim, ó, a questão daqui, a gente tá... Você tá avisando, assim, desculpa eu falar dessa forma, a questão do prefeito Haddad, dizendo que é PT, que é isso. Eu não sou petista, sou antipartidário. Pra mim, eu sou aquele, aquele... A questão é uma questão de saúde pra mim. Eu governo pra quem é pro povo. Acontece que aqui, de toda a gestão que passaram, Maluf, Pita, Serra, Kassab, ninguém, ninguém, nenhum, nenhum, teve um olho voltado pra essa área, a questão de saúde. Saúde. Você tem razão. Nenhum, nenhum. A população aqui aumentou mais de 300%. E só tem esse posto. Só tem esse posto aqui pra atender todo esse pessoal. Então, pelo que eu fiquei sabe, pode falar. Só pra me terminar e concluir. Aí, pra você ter uma ideia, as pessoas estão reclamando que marcam a consulta vai pra dezembro. Mas dá uma olhada, você na fila que tá pra esperar tudo isso daí pra você ver. Não é que as pessoas... Precisa aumentar, veja bem, Precisa aumentar a quantidade de profissionais pra atender. Tem capacidade da unidade, seu. Então, se isso... Veja bem, se isso é conselho... Veja bem, a semana passada, a semana passada, nós estivemos com uma conselheira do Conselho de Saúde, e ela disse pra gente, ela foi muito clara, de que vários terrenos já foram apresentados à Prefeitura pra construir outras unidades. E que nenhum foi aceito. Que tudo que eles trabalharam, que o Conselho trabalhou até hoje, deu em nada. E que eles querem, que eles querem outras unidades de atendimento, porque a quantidade populacional aqui da região é muito grande. E que não dá conta mesmo. Agora, além de não dar conta, falta médico. Eles mesmo assumem aqui, a Prefeitura Municipal de Saúde, assume que, neste último mês, aumentou em 80%, aumentou em 80% o atendimento. Ou seja, a frequência dos médicos aumentou para 80%. Significa o seguinte, olha aqui, olha aqui, olha só o que diz. Jardim Santander, administrada pela Organização Social Fundação ABC, teve 80% de presença dos médicos. Não tem 100%. É pior ainda. Não, eu não estou dizendo que não melhorou. Eu estou dizendo que ainda não resolveu. A pessoa para marcar a consulta aqui, chegava aqui 5 horas da manhã, chegava 5 horas da manhã, a gente não quer dinheiro do SUS, nós quer respeito, nós quer médico, nós quer remédio, é isso que nós quer, não é dinheiro, porque com dinheiro a gente não vai... Sério, eu sei que o dinheiro faz parte, mas a gente quer médico, respeito e remédio, que não tem nesse posto. Não tem, não tem. Isso é complicado aqui. Tá bom. Eu vou, eu vou fazer o seguinte, eu vou... Gente, só um minutinho. Posso falar? Ora, eu vou, eu vou fazer o seguinte, presta atenção. O meu compromisso agora, eu voltei aqui, eu voltei aqui, eu voltei aqui como eu prometi. Então, presta atenção. Peraí, deixa eu falar. Posso falar? Posso falar? Posso falar? Deixa eu falar. Olha aqui. A questão aqui... Presta atenção. Só um minutinho, gente. Olha aí. Agora, virou uma questão política, Marcelo. Você está vendo aqui que é uma questão política. De um lado, o pessoal protegendo e defendendo a administração municipal. De outro lado, a população reclamando de que não tem atendimento, de que não funciona. Então, virou uma questão política. Por esse motivo, por esse motivo, nos resta ir direto no secretário da saúde. Vamos marcar com o secretário da saúde, vamos conversar com ele, porque aqui, há necessidade de aumentar a quantidade de atendimento. Olha aí, olha aí. Agora, aqui ela virou uma questão política. há cinco anos. Até hoje, eu aguardo um cardiologista daqui. A minha filha está com anemia. E até hoje, eu não consegui passar ela. Eu marquei a consulta para ela. Tudo bem. Agora fizeram panfletos aqui. Vieram panfletos aqui. Virou uma questão política. Para não tomar mais, fica aqui o meu compromisso de falar com o secretário da saúde. Eu vou até o secretário da saúde, porque tem que resolver o problema aqui. Tá bom? Então, e não dá para falar. Eu já estou até sem voz, porque aqui virou uma questão política. Eu vou encerrar essa reportagem, vou conversar com o secretário da saúde. O secretário da saúde vai me receber para a gente resolver o problema dessa região. Aqui é mais do que só médicos. Aqui, eles precisam de outros postos de atendimento à saúde. Isso que eles estão precisando. tá certo? Precisamos disso, Celso. Vamos cuidar disso. Tá bom? Olha, Marcelo, não está bom para ambas as partes. Aqui está tumultuado. Eu vou encerrar essa reportagem. Volto com uma entrevista com o secretário da saúde. Eu quero que ele dê explicações à população aqui da região o que é que ele vai fazer para resolver o problema da saúde aqui. Não estando bom para ambas as partes, Celso Russomano, especialmente para a Cidade Alerta. Com você, Marcelo. Enfim, virou uma questão de Fernando Haddad de um lado e a pressão da população do outro e não se chega a lugar nenhum. Quando a política se sobrepõe à cidadania, mostra que a política não tem cidadania alguma. vale qualquer coisa, vale qualquer jogo. E quando vale qualquer jogo, não há a menor possibilidade de uma população ser atendida.